E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera. Hoje eu venho trazer para vocês aí um tutorialzinho para conseguir a máscara da Fúria. A Fúria nada mais é do que aquele bicho que substituiu ali os almôndegas, né? Ele faz o mesmo barulho da almôndega, fica meio que devagar e ele teleporta na sua direção. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Esse bicho aí é a Fúria e é possível sim pegar a máscara dele. Só que é o seguinte, galera, eu não tenho assim tanta certeza do que eu precisei fazer para conseguir. A única coisa que eu vou fazer aqui é falar os fatos para vocês, o que acabou acontecendo na partida para aparecer essa máscara aí. Primeira coisa, obviamente eu matei vários Fúrias, muitos mesmo, matei pra caramba. Isso aí eu já estava depois do round 30 e ainda não tinha vindo a máscara. Então veio, sei lá, uns 3 ou 4 rounds especiais, onde vem muito Fúria e tal, e eu passei por eles matando numa boa. Outro detalhe é que deu certo quando eu usei o guardião para matar. Pois é, vou deixar aqui nos cards aí o vídeo onde eu expliquei como é que faz para montar o altar do guardião e tal. Dei uma olhada aí quem não viu e só deu certo depois que eu ativei e ele que matou no caso quando eu escutei o barulhinho lá de quando dá certo. E outra coisa a salientar aqui é que eu não me lembro de ter dado nenhum headshot, galera. Eu só matei com a Thunder Gun ou com a Servo Abissal. Não cheguei a atirar com bala mesmo na boca dele nenhuma vez. Então dá para supor que basicamente para conseguir a gente tem que usar o guardião para matar. Pois é, vou tentar fazer isso aí desde o começo para ver se vai dar certo na próxima vez. Depois de escutar o barulhinho lá, basta ir mais uma vez na sala dos manés e pegar lá a máscara. No caso ela nos vai dar 30% de redução do dano recebido de ataque corpo a corpo de Fúria. Quer dizer que a gente vai sofrer 30% menos de dano. O jogador vai passar a causar 50% a mais de dano nas Fúrias e teremos aí o mais um acerto de zumbis. Isso quer dizer que teremos o símbolo do Jugger Roxo e vamos passar a aguentar um tapa a mais, beleza? Então é isso galera, basicamente é isso daí. Como está rolando uma certa dúvida de como pegar essa máscara. E eu vou jogar aí o desafio para vocês. Vamos tentar pegar e prestar atenção no que a gente está fazendo na partida. Caso vocês descubram alguma coisa, por favor, coloquem aqui no campo dos comentários. Dependendo de como for, se for algo muito discrepante do que eu trouxe aqui, eu farei um novo vídeo corrigindo esse aqui, beleza? Então é isso, se gostarem não esqueçam do like do favorito para dar aquela velha força. É isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, até mais e até o próximo vídeo. Falou!